Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Gastronomia peruana, receita tiradito de peixe-rei com agi amarilo, uma delícia para o paladar. Tiradito é um prato peruano de peixe cru, cortado em formato de sazimide e aparência semelhante ao carpáxio, em molho frio e picante. Saiba como prepará-lo. Tiradito é um prato peruano de peixe cru, cortado em formato de sazimide e aparência semelhante ao carpáxio, em molho frio e picante. Por outro lado, reflete a influência dos imigrantes japoneses na culinária peruana. Além disso, esse alimento compartilha com o ceviche cozimento no suco de limão, difere dele na forma como o peixe é cortado e na ausência de cebola que permite o crescimento da gastronomia peruana. As variedades mais populares combinam suco de limão com creme de pimentão amarelo, rocoto, azeitona, etc. Mesmo este prato costuma ser acompanhado de batata doce e milho cozido, o tiradito não leva cebola. Você também pode substituir o peixe por polvo ou conchas. Por isso é muito conhecido e os novatos procuram aprender a prepará-lo para sentir a experiência de saborear um tiradito com as próprias mãos. Existem muitas variedades e tipos de tiraditos. Um dos mais populares é o tiradito com pimenta amarela, como o próprio nome indica é preparado com a pasta dessa pimenta. Há também uma versão vermelha que é preparada com a girocoto e ainda com uma combinação das duas pimentas. Para finalizar, um preparo com creme de azeitona preta dá a vida ao tiradito de azeitona de aspecto roxo. Bem, sem mais delongas, vamos trabalhar. Ingredientes 800 gramas de filé de peixe 16 limões frescos 6 pimentas amarelas 1 pimenta limusine vermelha sem veias ou sementes, cortada em tiras 1 colher de sopa de alho picado 2 colheres de sopa de salsa picada 1 colher de sopa de suco de quion, gengibre 1 ramo de coentro para enfeitar Sal e pimenta a gosto Para acompanhar 2 milhos cozidos e sem casca 2 batatas doces parboilizadas 1 xícara de serra torrada Preparação Um como primeiro passo, lave e limpe as pratas. Em seguida, adicione sal e pimenta a gosto e deixe na geladeira por alguns minutos. 2 Enquanto isso, limpe os pimentões amarelos, retire os veios e as sementes. Em seguida, coloque-os em uma panela com água fervente e escalde-os por aproximadamente 5 minutos. 3 Passado o tempo, retire-os da água, espere esfriar e coloque no liquidificador. Bata-os com um pouco de água, para que adquiram uma consistência cremosa ou pastosa. Em seguida, passe a pasta obtida por uma peneira e reserve. 4 Espreme-os limões e misture o suco obtido com os demais temperos, alho, gengibre, salsa picadinha e uma pitada de sal. Em seguida, misture com o creme de pimenta amarela. 5 Coloque-o peixe proporcionalmente em 4 pratos e acrescente tiras de agil e musim. Em seguida, despeje a marinada por cima, use uma colher para espalhar uniformemente. 6 Por fim de cor com folhas de coentro. Deixe descansar por 5 minutos. Sirva com milho, milho e batata doce. Preparar Uma delícia para o paladar. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram. Prune-os hoje, siga-nos hoje. Obrigado.